Então, se um cliente, se nós estamos ali trabalhando um projeto de um cliente, e geralmente esse cliente a gente pega ele ou na fase de acabamento da obra, quando a gente consegue, que é super bacana, a gente iniciar juntamente com o arquiteto, o projeto mesmo da fundação, de base, porque aí tudo está sendo projetado em conjunto, a gente acaba, quando você consegue ter esse apoio do personal, você consegue focar muito mais nas necessidades do seu cliente ali, no uso dele diário ali. Porque por mais que a gente entenda, a gente tem o cuidado, a gente trabalha em cima, a gente estudou muitos anos, na faculdade mesmo, a gente teve pelo menos um ano inteiro só de projetos de detalhamento, uma cenaria, que você tinha que ter muita atenção a essa área, a esse cuidado mesmo com o cliente. Mas essa organização de vocês faz com que o dia a dia dele fique mais fácil, né? Eu vejo isso, por mais que a gente também consiga adaptar o nosso trabalho, o nosso conhecimento no espaço do cliente, principalmente nessa parte de organização interna, eu acho super legal isso, eu acho uma coisa super bacana, que pode ser muito trabalhada em conjunto, como parceria, é uma coisa muito legal, é uma coisa interessante, é igual você falou, às vezes eu não tenho como mexer naquele armário, naquele móvel do cliente, o profissional faz aquilo que é necessário para que eu possa entrar com a minha parte. Exato. Então, isso é muito legal, ter essa conversa, né? Essa parceria é muito interessante, eu acho, para o cliente, faz toda a diferença no dia a dia dele. Total. Porque eu acho assim, que ele ter um espaço bem organizado, o tempo dele reduz completamente, né? Porque ele vai chegar, ele vai achar aquilo onde que está, como que é, né? O que ele precisa, por cor, por modelo, né? Então, isso facilita no tempo dele, visualmente fica super bacana, porque você chega e tem um armário, um closet todo organizadinho, todo bonitinho, né? Isso faz com que você, nossa, que legal, meu armário está, né? Nossa, como se eu disse. Então, eu tenho, eu acredito que você também já deve ter tido essa experiência de, quando você termina o trabalho, que a pessoa fica até emocionada de ver, né? Isso é tão bom, gente, isso é tão gratificante para a gente, né? Porque, assim, às vezes você pega um ambiente que ele está completamente destruído, né? E aí você começa a trabalhar com a pessoa a questão do desapego, daquilo que ela não usa mais, daquilo que ela não tem necessidade, daquilo que está estragado, né? Então, assim, muitas vezes a gente chega na casa do cliente e ele fala assim, Ai, mas eu tenho tanta coisa, está tudo tão bagunçado, eu não acho nada, né? E aí a gente começa a trabalhar um pouco disso com o cliente. Exatamente. Eu gosto, eu costumo falar que designer é um pouquinho psicólogo, porque a gente tem que trabalhar um pouquinho do emocional do cliente também, né? Porque, às vezes, o desapego por certas coisas que ele não precisa mais, que ele não usa mais, né? Aquilo que está estragado, mas está ali guardado, né? E muitas das vezes, às vezes acontece, né? Da pessoa virar e falar assim, Ah, mas eu não gosto de contratar um designer, um decorador e tal, porque vocês jogam tudo fora, as coisas da gente, tudo fora. Eu falei assim, não, não é bem assim. Esses dias mesmo uma pessoa me falou isso, aí eu fui explicar para ela, eu falei assim, Olha, existem profissionais e profissionais. Eu, né? Lá no escritório, eu e a Valéria, nós temos o seguinte lema. Nós trabalhamos o sonho do nosso cliente, né? Além de trabalhar o sonho do nosso cliente, nós fazemos a casa para ele viver, não para nós. Então, se ele tem alguma coisa que aquilo ali está atrapalhando o processo, ou que não é indispensável, que é uma coisa que pode ser dispensável, nós vamos mostrar para ele se aquilo tem realmente uma necessidade ou não, né? E isso vamos adaptar. Você falou uma coisa, assim, muito, muito interessante, porque isso também tem tudo a ver com o meu trabalho, essa questão do meu trabalho e tal. E isso é muito interessante, porque, às vezes, a pessoa, ela sabe... Eu faço um exemplo, assim, uma roupa, um sapato, sei lá. Às vezes, ela sabe que tem 10 anos que não usa. Sabe que não serve mais, não está bonito, está manchado, não sei o quê. Mas porque tem uma memória afetiva, porque foi alguém que deu, porque... Então, assim, quando a gente entra para trabalhar com esse tipo de clientela, com esse tipo de problema, é muito interessante. Porque a gente chega com o olhar de fora. A gente chega com o olhar, né? Com o olhar de quem não participou daquela memória. A gente não conhece aquela memória. Mas, assim, sempre com muito carinho, sempre com muito respeito, né? A gente precisa mostrar para a pessoa que aquilo, assim, fez parte da sua vida, foi importante, mas que hoje, talvez, já chegou o momento de... Mas, obviamente, sempre a última palavra é sempre da cliente. É do cliente. A gente fala, olha, não me interessa, eu quero continuar aguardando por mais 20 anos, está tudo bem. Está tudo bem. É isso mesmo. Ninguém é obrigado a nada. A gente tenta mostrar que, talvez, para ficar um trabalho mais bonito, um resultado mais bacana, mais agradável e tal. A gente vai tendo um joguinho de cintura, né? Isso é muito interessante. Porque, assim, eu acho que eu defendo muito isso. A casa da pessoa é a personalidade dela, é a vida dela, né? Ela que tem que se sentir bem ali naquele espaço. Ela que tem que se sentir bem ali naquele ambiente que ela está, né? Então, isso é muito importante nesse processo, entendeu? Por isso que eu acho que essa questão, né? Que, às vezes, as pessoas colocam que a gente joga tudo fora para poder trazer o novo, né? Muitas das vezes é uma visão deturpada, né? Porque a nossa função é ajudar e não simplesmente fazer uma coisa nova e você é obrigada a passar a conviver com aquilo ali, né? E, inclusive, tem até um outro detalhe. Quando eu trabalho com a cliente que passa por esse processo de desapego e tudo mais, eu sempre deixo muito claro que eu não jogo nada fora. Tudo parte da decisão dela. E, inclusive, levar a coisa para o lixo. Entendi. Porque, eu acho isso, isso parece bobagem, mas isso é fundamental. A pessoa, ela tem que... Primeiro, ela toma aquela decisão de desapegar daquele objeto, seja o que for. E, depois, muita gente acha que eu vou pegar aquela caixa, aquele negócio que eu vou jogar no lixo. Não, porque isso faz parte do processo do desapego. Porque é ela mesma que tem que ter a consciência, eu estou jogando isso fora. Eu estou me liberando disso. Então, assim, a gente ajuda no processo, mas qualquer decisão é a própria pessoa que toma. Inclusive, de levar fisicamente o objeto para o lixo. Para o lixo. Isso é muito importante. Não, é verdade. Ou seja, para o lixo, ou para vender, ou para doar, né? Então, assim, essa parte final aí é fundamental. A pessoa mesmo tem que se liberar daquele objeto. Isso é muito importante. Depois ela não fica falando, né? Ah, foi a personal que fez eu jogar fora, ou foi o designer que fez eu jogar fora. Não, isso, a gente falando assim, parece que é uma bobagem. Ah, o que tem você levar o negócio para o lixo? Não. Isso tem todo um fundamento ali psicológico. Verdade. É o fechamento daquele processo, daquela decisão. Ela tomou a decisão, então ela tem que pegar o objeto fisicamente e levar. Não sou eu. Porque senão cai a culpa. Sim, sim. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.